Oi, Artelover! Bem-vindo a mais um Arts News em Vídeo! Esta é a sessão número 14, trazendo notícias quentinhas do mundo das artes pra você. Empresário está sendo investigado no México após ter se filmado queimando o que seria uma obra rara de Frida Kahlo. O milionário Martin Mubarak queimou a pintura Fantasmones Sinistros para promover as vendas de 10 mil cópias da versão digital da pintura, que é avaliada em 10 milhões de dólares e considerada tesouro nacional mexicano. Portanto, sua destruição deliberada constitui crime. Depois de ter vendido o NFT mais caro da história no ano passado, a casa de leilões britânica Christie's entrou de vez no universo da criptoarte, lançando a Christie's 3.0, sua própria plataforma de venda de NFTs. A nova iniciativa terá como principais concorrentes a Sotheby's Metaverse, lançada no ano passado, e a OpenSea. Milhares de obras de arte ucranianas serão perdidas para a Rússia, que assumirá as coleções dos museus na Ucrânia conforme planos formais de anexação são anunciados por Putin. Alguns museus da região têm sido invadidos e saqueados pelas tropas russas nos últimos meses. O mundo das artes visuais tem um novo prodígio, o menino Andres Valencia, de 10 anos de idade. Apelidado de pequeno Picasso, Andres é americano, começou a pintar aos 5 anos, e desde que foi descoberto por um galerista, tem vendido suas pinturas por valores cada vez mais altos e agradado muito com os colecionadores. Sextou, sextou com o Arts News! E aí, Art Lover, o que você achou das notícias desta semana? Me conta nos comentários que eu quero saber. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, que toda sexta tem mais Arts News. Um beijo e bom final de semana! E aí, 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 E aí